Música A gente vai conseguindo construir coisas melhores e sempre está evoluindo. Rapidamente, só a bola parada deles, lembra Douglas no escanteio. Douglas e Igor, lá de vocês, o cara puxa o primeiro pau. Todo mundo tranquilo? Tranquilo. A mil por hora? Gerardo, descansado? Rapaziada, fizemos a coisa correta em relação ao descanso, em relação ao treinamento, nesse período aí para podermos estarmos aqui hoje, aqui em Laranjeira, que é a nossa vida boa casa, para poder fazer nosso máximo. Acho que todos vocês aqui, todos nós temos o sonho de um dia estar aqui em Laranjeira. Vocês têm com certeza um dia sonho de estar aqui. Meu irmão, e hoje, hoje é mais um degrau que a gente sobe aí. Porque hoje, meu irmão, ninguém corre mais do que a gente. Ninguém tem mais disciplina do que a gente aqui. Então vamos fazer tudo o que nós falamos em xerém e não vai ficar somente em palavras. Vamos ficar com atitude, serão em ações. Então, meu irmão, um correndo pelo outro, um incentivando o outro até o final. Pelo placar favorável a gente aí, no início do jogo eu acredito muito que o Bahia vai tentar nos pressionar. A melhor forma da gente conter esse ímpeto deles inicial, de querer dar uma pressãozinha na gente, é a gente controlar o jogo. Tranquilidade, ter posse de bola, a gente vai acabar diminuindo essa vontade deles inicial ali. E outra coisa, responsabilidade na parte disciplinar. Fiquem atentos a isso. A gente pode jogar tudo em vão se a gente não for responsável nessa questão aí. Tá? Então, em momento algum a gente fala com a arbitragem, reclama de qualquer tipo de lance. Vamos fazer o nosso jogo preocupar somente em jogar futebol. Ok? Boa sorte pra todo mundo. Vamos com Deus. Vamos lá, fechou? Deu? Deu? Vem! 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 Que na fusão quero gritar campeão Vamos lutar mais nessa praça Vamos te humilhar, se voltar em não achar Novo ano de Itaú! Vô! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá.